Thiago Vieira está de volta à Major League Baseball. A equipe do Milwaukee Brewers anunciou na tarde de quarta-feira, dia 6, que o brasileiro passa a integrar o elenco principal da franquia. Thiago retorna ao nível mais alto do beisebol pela primeira vez desde junho de 2019, depois de se destacar nas ligas menores do Milwaukee. Foram 33 partidas em 2023 em que atuou como parte do bullpen do Nashville Sounds, conquistando 8 saves. Thiago é um dos arremessadores com maior experiência, tendo passagem de destaque pela equipe do Yomiuri Giants da Liga do Japão. Até hoje, aliás, o recorde de arremesso mais rápido por um atleta estrangeiro no beisebol japonês pertence ao Thiago Vieira. A equipe do Milwaukee Brewers lidera a divisão central da Liga Nacional com chances bem sólidas de classificar para os playoffs. Bora ficar de olho no Thiagão, hein? E já sabe, né? Curta e compartilhe com seus amigos fãs de beisebol e não deixe de seguir o Tailgate Zone.